Cartões da PSN, Guoplay e outras plataformas é na Ponto Alguemes. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve rapaz e tudo beleza? Lixo de Zumilde aqui e esse é o canal mais válido de toda a internet. Não se esqueça por causa das minhas redes sociais passando bem aqui na tela e é claro também links na descrição. Vamos começar mais um vídeo muito épico aqui e mais uma pérola do Playstation 2. Ele mesmo cara, Ben 10, protetor da terra, vulgo melhor Ben 10 do Play 2, melhor jogo de Ben 10 já feito pela humanidade, não tem outro melhor não. E é claro que o Ben 10 clássico é bem melhor que o Ben 10 Shippuden e os outros Ben 10 feitos por aí. Quem não concorda é vacilão. Hoje então meus consagrados estou aqui com o meu brother de Limit Break na Cal, olha só tá aqui mutadinho, bonitinho. Hoje então a gente vai estar jogando a fase final, a batalha final contra o Vilgax aqui nesse jogo em Multiplay. Eu espero é claro que vocês gostem e se vocês gostarem, se a gente bater a meta de 3 mil likes aqui, mano, 3 mil é pouquinho. Se bater 3 mil likes aqui nesse vídeo, a gente vai fazer o final épico também do Ben 10 Alien Fosse. A última fase, o que vocês dizem aí? Também Multiplay. Então deixa muito like aqui e já comenta também, porque eu quero muito comentário nesse vídeo, qual o seu Ben 10 preferido do Playstation 2? O meu é esse aqui, já comenta aqui qual o teu. Então agora deixa eu desmutar aqui o nosso brother, para poder começar aqui essa gameplay maravilhosa. Oi, vamos começar então meu nobre? Oi meu nobre, vamos lá. Ela tá no pique, então se você gosta de dizer alguma coisa antes de começarmos, não vem com aquela fuleragem de Ah, muito obrigado por estar cedendo esse espaço aqui. Não, não, chega disso. Diga alguma coisa melhor. Relaxa, a gente já tá quase que frequente aqui no Ocará, então não preocupa-te não, não vou falar. Só o tema aqui, mano. Eu já falei aqui para a galera que se bater a meta de 3 mil likes aqui, bem humildes nesse vídeo, a gente vai jogar o final épico também do Alien Fosse, beleza? O que é que tu diz? Vai ser massa também, ó. Fazer a batalha final. Top, top. É isso aí, galera. Agora, mano, me diz aqui, eu pedi para o pessoal comentar aqui no vídeo qual o Ben 10 preferido deles. Eu quero que tu me diga aqui qual o teu, qual o que tu mais gosta. Ah, o que eu mais gosto é esse mesmo, mano. Um heavy, como? Eu tive o desprazer de tentar zerar o Alien Fosse e eu só tive raiva. Ah, mano, o Alien Fosse é meio coisadinho, mas eu acho que o plano é o emulador. É meio coisadinho. É o emulador que é coisado, sabe? O emulador que é tenebroso. Também não ajuda. Mas assim, o joguinho é bom. Esse jogo aqui eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele também. Tu já tentou jogar aquele lá, o Cosmic Destruction, que tem no PSP? Já tentou fazer live dele? Nossa, tentei, mano. Aquela botega também. Mas naquele jogo... É porque assim, PSP é porte, né, mano? Mano, aquele jogo, ele já é meio feinho no Play 2. Agora, no PSP, ele fica um estouro, sabe? É maravilhoso. Ele fica um estouro. Rapaziada, não reparem muito nos bugs gráficos que vai ter aqui, porque o emulador é emulador, vocês estão ligados como é. Então, às vezes, dá um bugzinho assim, uma luz explode do nada. Eu queria jogar esse jogo a versão de Wii, que a versão de Wii deve ser melhor, né? Deve ter um gráfico. Olha, eu tenho essas estouras aqui de luz. É os bugs aqui. Maravilhoso. Vamos começar, então, de aperto start aí. Boa. Por incrível que pareça, a versão de PSP não é tão ruim, mano. É, sim. É porque o jogo é até simplinho, sabe? Não tem muita coisa para reclamar, entendeu? E, rapaziada, melhor alien de todos aqui do Ben 10 Clássico é o bala de canhão, viu? Quem não concorda é vacilão. Ih, olha lá. Eu já ficou pequenininho, ó. Eu prefiro o diamante. Prefiro o diamante? É, não, não. O diamante também é foda. O diamante também é top. Não, o diamante é foda. Ó, nós temos que quebrar isso aqui, ó. Sim, sim, sim. Só que o jogo fica trolando a gente, ó. Porque, ó, dá uma bugadinha de gráfico. Mas é só o outro lado, outro lado. Vai, rapidão, rapidão, rapidão. Aqui, ó. Fica batendo, fica batendo que é GG. Aí, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo. Pronto. Nossa, mano, é muita luz. Nossa, bug. Peraí, peraí, peraí. Agora eu vou apertar a bolinha aqui. Boa. Ah, beleza, vai lá. Mano, olha o bug, velho. Nossa, sim. Ô, mano, o pé é emulator de PS2. Aí, ó, confia. Confia aqui no God of War, tá ligado? God of War. Ó, o choque da uva ali, ó. God of War, Ben 10. Beleza, já. Nossa, mano. Mano, eu tô achando que o Vilgax tava cagando, pô. O que que tu diz aí desse braço dele? Eu não vou falar nada, velho. Eu acho que ele tava... Eu acho que ele tava, velho, ó. Peraí, vamos lá. Ó, tem que subir aqui e derrubar ele, ó. Cadê a bola de canhão aqui? Deixa eu pegar. Rapaziada, não reparem se o nosso coleguinha tiver dando uma anubada aqui, é porque ele tá acostumado com a versão de PSP, viu? É, velho. Aí eu não falo nada. Nossa, esse combo aqui é muito bom, velho, o bala de canhão. Muito bom esse combo dele aqui, viu? Maravilhoso. Cadê a bola de canhão? Cadê o toalista, pô? Peraí, deixa eu trocar. Beleza, tô pro lado agora. Eu vou jogar com chama. Ó, tu tem que apertar a bolinha aí, ó. Tu aperta a bolinha. Assim, ó. E sobe. É, bolinha e sobe aqui, ó. Nossa, dá um bug de gráfico aqui. Feião, mano. Feião. Aí, derrubei. Pronto. Ah, já derrubou o show. Mano, colocou no hard, no normal. Mano, eu acho que tá no normal. Ou então tá no easy. Eu acho que deve tá no easy, porque eu fiz o save data pra fazer speedrun, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Ah, no easy é... É, no easy é easy, né? No easy é easy. No easy é easy. Peraí, vai lá. Receba. Peraí, é eu, é? Aí, pronto. Acho que é eu. Eu, eu acho que foi eu, né? Não tenho certeza. Mas se não for, aperta os dois pro via das dúvidas. Nossa, mano. Olha o gráfico bugando. Que coisa triste. Nossa, cara, mano. Ah, pronto. Agora tem que usar o... Tem que usar agora o verdurinha aqui, ó. Eita, menor. É X, né? Deixa eu... Ah, é X. Pronto. Deixa eu trocar aqui pro verdurinha. O combo dele também é até legalzinho, né? Sim, sim. Quando você não upa. Depois que upa, o combo dele fica mó pá, é? Bem, bem. Peraí, deixa eu subir aqui. Subi, boa. Nossa, esse gráfico tá bonitão, hein? Tá maravilhoso, hein? Agora... É, mano, esse aqui vai estar no easy, confia. Tá no easy, mano. Fácil demais. Ah, se eu ficar aqui, puta fila. Não tá muito fácil. Seja que ela é muito fácil até no hard, mano. Confia. Eu tô confundindo muito aqui. Eu e tu, tá ligado? Não sei quem é quem aqui. Eu também tava confundindo, mano. A única diferença que tem é um círculozinho azul embaixo, mano. E vermelho. Receba. Show, mano. Tá muito fácil, menor. Confia que depois o cara vai conferir e ele tava no easy mesmo. Mas eu acho que deve estar no easy. Eu acho que é o Cvirata que eu vim pra fazer esse vídeo, né? Ou bem no meio do lombo. Show. Ó, o que que tá meia vente, o que que tá meia vente. É muito goloforo, é muito goloforo. Mano, eu acho que o meu jogo tá um pouco alto demais aqui. Peraí. Baixar um pouquinho. Galera, a gente vai jogar a última fase também, viu? A fase extra. Ó, tínhamos um A. Ah, bom demais. Quatro, não tinha mesmo assim. Deu pra tirar um A e GG Stored, né? GG Stored. Só pra rir, coloca no hard na próxima fase. Só pra rir. Só pra rir? Só pra rir. Beleza, então. Mas se jogar muito, pelo menos no PSP, ele é muito fácil no hard. Mano, assim, no PSP, os caras conseguem fazer uns bugs pra burlar as fases. Sim, 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 mano. A Speed Run do PSP é em menos de uma hora, velho. Menos de uma hora. Eu fiz a Speed Run e eu tô em décimo colocado com duas horas e vinte e seis, isso contando que o jogo bugou comigo. Maravilhoso. Eu fiz a run disso aqui com o tio Ri, a gente zerou em duas horas e doze, parece, duas horas e treze, na versão de version 2. E eu tô pensando em fazer o run dele em single play e também vou fazer do Dragon Ball Sagas maravilhoso, né? Maravilhoso. Dragon Ball Sagas é impagável. Muito bem, então agora a gente vai tentar... Eu não sei se dá pra colocar no hard, assim, a gente escolhe a dificuldade antes de colocar a fase, deixa eu ver. É pra escolher durante a fase mesmo. Deixa eu ver. Então continue aí. Tem que dar um continue, vamos fazer a última fase também. Sim, sim. No decorrer da fase, só apertar Start e Options e lá e dá pra ir na última fase. É essa última? Deixa eu ver, Optimus, não sei se é aqui, deixa eu ver. Não acho... Tava no Easy, meu. Tá aí, nossa, tá aqui feião, mano, é feião. Vamos lá, Hero, vamos lá. Hero, nossa, feião, velho. Feio, no Easy, mano, que coisa horrível, velho. Eu só não entendo muito o final dessa fase, mas beleza. Contexto, zero. Ah, sim, não entendi nada mais tudo bem, estou compreendendo, né? Estou compreendendo, tá ligado? Muito bem, vamos ver aqui. Essas fasezinhas bônus aí é muito daorinha, mano. Eu espero que eu não seja humilhado, né? Não é não, menor. Vamos lá, bala de canhar o poder, vai, bala de canhar o poder. Deixa eu trocar aqui, porque o chama é muito bom. Chama, tá ligado? Chama, chama, né? Ó, esse combo aqui é maravilhoso. Eu sei do que... Só não é mais maravilhoso porque é bugar a tela, né? É. No PSP não tem esses bugs, não, né? No embolador. Não, não, mod é boa, mano. O PSP é mod é boa. Deixa maravilhoso, mano, o PSP. É um dos poucos jogos do PSP que roda eximiamente bem, vamos dizer. É um dos poucos jogos que presta do PSP. Também. Nossa, mano. Eu acho que vai ser easy essa parte aqui. Sim, sim, mano. É mó facinho. É fácil. Espera aí. Mano, assim, tu vê a evolução do bem nesse jogo, que a gente começa com o Benetrix descarregando, não pode trocar de alien. E depois vai ficando muito easy o jogo, né? Vai ficando assim, muito... Sim, sim. Vai ficando muito roubado, mano. Tu vê que a transformação é infinita e pode ficar trocando de alien. É, muito bom. Muito bom, mano. O único desfalque que todo mundo comenta sobre esse jogo é realmente o fato de não ter os 10 aliens, pelo menos, né, iniciais. Assim, na minha opinião, podia ter o diamante, né, maravilhoso diamante. Ah, sim, claro. Até a gente tem um respaldo em uma fase que tem lá com os diamantes e tal, a gente pensa. Tu já chegou a ver o Ben 10 feito por fã, remasterizado? Sim, sim. Já gravei pro meu canal principal lá, mano, e tal. Mó da orinha, velho. Pô, mas isso aqui foi muito fácil, mas pô, já acabou? Eu disse que o hard é fácil, né, ó? Pô, mas eu tô achando que o easy é easy e o hard também é hard. Eu acho que o mundo não é mais o mesmo, cara, ó. O mundo não é mais o mesmo, Charles. O mundo não é mais o mesmo. Sim, sim, sim. Mas enfim, eu creio que basicamente seja isso. Eu vou até rapidinho, pô, 10 minutinhos só. Mas eu espero, é claro, que vocês tenham gostado mesmo assim. O canal do nosso brother, do Demit Break, vai estar aqui na descrição. Passa lá, se inscreve. Rumo a sem calar, hein? Rumo... É isso aí, mano. Pegava o selinho verificado, mano? Tava sendo plagiado aí esses dias, menor. É, sérião. Ô, polêmicas aqui. Velho, menor. Tavam se passando por mim em outro canal, velho. Meu amigo. Feião, velho. Mas enfim, cara, o canal oficial verdadeiro vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Se inscrevam. E, é claro, se bater a nossa meta bem humilde, 3 mil likes, vai ter... Vai ter o Alien Force. O Alien Force. O Alien Force. Final épico também, viu? Isso aí, clã. Valeu, brigadão e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.